Olá, boa tarde. Vamos aguardar que as pessoas entrarem na nossa live. O Ricardo já entrou. Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, Ana Paula. Ó, entramos, incrível. Entramos, rapidinho. Deixa eu só fazer a apresentação aqui, para a gente começar o nosso papo. Primeiro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. As pessoas estão começando a entrar agora, na realidade, mas deixa aqui registrado. Hoje é o dia 3 de julho de 2020. Eu sou a Ana Paula Goulart, estou dando aqui continuidade às lives da Memória da Eletricidade, trabalhando sobre o tema gestão e liderança. Hoje o tema do nosso encontro é a presença física e o mundo digital, novos caminhos e tempo de disrupção. E o nosso convidado é aqui o Ricardo Iogui, que é professor e membro da Agência de Inovação da PUC-Rio. E as pessoas estão entrando, mas eu vou pedir para a gente começar logo então, Ricardo, pedindo para você justamente se apresentar, falar um pouquinho sobre sua formação, o que você estudou, onde você estudou e um pouco da sua trajetória profissional. Legal. E antes de tudo também, agradecer muito a sua presença estar aqui, né? Agradecer a você ter aceitado o convite do Memória da Eletricidade. É um prazer para a gente contar com a sua presença hoje aqui. Aliás, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Enfim, a ideia é a gente fazer esse bate-papo, mas também criar interação com o pessoal do outro lado também, né? A gente está vendo o pessoal já interagindo de alguma forma. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Iog, eu sou membro da Agência PUC-Rio de Inovação, atuo como conselheiro de empresas, trabalho muito na área de educação executiva, e atuo muito fortemente dentro do ecossistema de inovação, provocando as interações no conceito de Open Innovation, tanto os atores aí olhando para o Estado, olhando para a indústria e para a universidade. Então, eu fui executivo, né? Tive uma carreira ligada muito à área de inovação e tecnologia. Em 2009, decidi fazer um sabático, e aí eu comecei esse novo ciclo na minha vida, promovendo a questão das boas práticas de inovação, interação entre os atores do ecossistema, e colaborando aí para que a gente possa gerar mais insights, projetos de inovação que o país tanto precisa. Mas qual a sua formação? Você estuda o quê? Ah, sim. Eu sou engenheiro mecânico automobilístico, né? Depois eu fiz... Eu fui para um outro lado, fui para a área de comunicação lá na SPM, depois eu fiz um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, depois eu fui fazer o meu mestrado no IBMEC, e depois, mais recentemente, formação de conselheiro na Fundação Dom Cabral. Enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui, depois eu vou falar um pouquinho o que é lifelong learning, a questão da educação continuada ao longo da vida. Ah, que ótimo. Então, Ricardo, a gente fomos todos, né? Nós todos fomos pegos aí pela essa pandemia há quase quatro meses já, né? Três meses e meio. Incrível, né? É, muito impressionante, né? O tempo passa muito rápido. Passa, é. Mas queria te perguntar um pouco, pedir para você falar um pouquinho, como é que está a sua rotina, né? O que mudou no seu dia a dia? Você, como especialista em inovação, como tem vivido esse momento aí tão difícil e complicado que estamos todos vivendo? Eu acho que, para todos nós, acendo uma curva de grande aprendizado também, né? Nessa... Explorar novas possibilidades, né? Tanto... E esse é o tema de hoje também, né? Falar um pouco desse mundo analógico, mundo digital. Mas, assim, com relação até à questão de home office, como executivo, eu atuei por muito tempo, quando eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro para abrir o escritório regional, atuando em home office. Então, para mim, não era algo novo, né? Já tinha... Fazia minhas videoconferências... Na verdade, nem era... Na época, a tecnologia não permitia, mas eram as conferências mais pelo áudio do que pelo vídeo. Mas a gente também teve uma curva de aprendizado, né? Eu acho que... E a gente olhando as pessoas compartilhando suas experiências, a gente percebe que um pouco daquela curva de aprendizado que a gente teve também acaba sendo o que as pessoas estão tendo nesse momento também. Então, de alguma forma, eu me adaptei muito rápido, né? Talvez eu fui um dos primeiros professores lá na PUC a dar aula virtual, até por essa aproximação com a parte de inovação, de transformação digital. Mas eu sempre falo que esse momento aqui, talvez, para todos aí, vai ser um grande momento de aprendizado, de reflexão e a gente der... Eu espero, né? Que todos nós vamos sair aí melhores desse processo, né? Não só voltar para aquilo que a gente chama lá do velho normal, mas eu também não gosto de falar do novo normal. Eu acho que a gente sempre está num processo de evolução. Então, eu acho que outros desafios irão aparecer no futuro. foi para mim um processo que, até por atuar muito na área de inovação, você busca sempre enxergar as mudanças como oportunidade, né? Então, eu sou professor convidado em outras instituições fora do Rio de Janeiro e, às vezes, sempre criava uma certa dificuldade você ministrar uma aula em outro estado, ou da questão logística, de hotel, de aeroportos, e essa barreira se quebrou, né? E outras oportunidades estão aparecendo para interação, para atividades acadêmicas até fora do estado, né? Duas, três semanas atrás eu estava dando uma aula como professor convidado num mestrado na Universidade Católica de Pernambuco, na UCP. Então, coisas assim que talvez olhando para trás teria um processo logístico, enfim, uma certa dificuldade para isso acontecer e agora as coisas também estão fluindo um pouquinho mais, ampliando as oportunidades, Ana Paula. Eu acho que eu entendo a dificuldade que as pessoas estão tendo, mas sempre existe, tudo existe um trade-off e existem novas experiências, novas possibilidades. Às vezes, a gente só olha por isso pelo retrovisor, então fica, gera uma certa dificuldade para abrir um pouco o leque e oportunidades. E o nosso intuito aqui, nesse nosso bate-papo, é poder ajudar as pessoas também nesse sentido. Com certeza. Então, vamos entrar no tema, no tema do nosso encontro, FIGITAL. Esse termo vem sendo usado muito para falar justamente da união entre práticas físicas, presenciais e digitais. Mas, para além dessa definição ligeira, queria pedir para você explicar para a gente, afinal, o que é FIGITAL e o que ela tem a ver com inovação. Bom, tem muito a ver, primeiro, pelo fato que, antes de falar de FIGITAL, a gente estava falando muito sobre transformação digital. e a gente enxerga em muitas organizações usar a transformação digital como um processo de mecanização ou automatização de processos existentes. E é o passo que a transformação digital propiciar novas experiências ou dar um salto qualitativo nos processos existentes ou reinventar os processos. Então, eu sempre costumo dizer que, eventualmente, as pessoas estavam usando, até olhando para um sistema bancário, por exemplo, como otimizar ou reduzir as filas de uma agência bancária e, às vezes, as fintechs, as startups do mundo financeiro, falam assim, por que eu preciso ter agência? Por que eu não consigo dar uma experiência com maior valor agregado para as pessoas através de uma interação digital? E, mesmo sendo digital, esses processos otimizados com essa nova experiência agregam muito valor e geram uma relação mais humanizada. Pode parecer uma dicotomia para a gente falar de usar tecnologia e ser mais humanizado, mas é extremamente possível. Então, acho que o FIGITAL vê um pouco nesse conceito de trazer para a transformação digital o melhor do analógico do melhor do digital. Então, às vezes, a gente enxerga, eu costumo dizer assim, às vezes, se usa tecnologia para criar um robô que vai ligar para a sua casa para tentar vender alguma coisa. Então, basicamente, você está fazendo mais do mesmo, do passado, só que você automatizou. E existe a experiência de usar tecnologia para resolver todos os problemas que você tem no seu dia a dia, que quando você liga para o call center, é algo meio que não vai ser um volume muito grande. E vai ter uma pessoa que vai te atender. Na hora que você digitar lá o seu CPF, lá vai falar assim, Olá, Ana Paula, tudo bem com você? A gente está tão mal acostumado com isso que a gente vai achar que é um trote ao contrário. Como é que é possível? Eu não tenho que digitar novamente, você não vai pedir meu CPF novamente, mas você está trazendo a tecnologia para gerar a melhor experiência humanizada, mesmo que sendo digitalmente. Eu acho que, em linhas gerais, quando a gente fala do FIGITAL, quando a gente fala de transformação digital, é aproximar e não afastar os colegas de trabalho, o cliente, os stakeholders como um todo. Então, a provocação que a gente faz quando fala do FIGITAL é criar essa experiência mais humanizada. Pode parecer uma dicotomia, mas sim, é possível. E eu acho que é isso, a gente precisa de interação humana. Eu acho que essa experiência de isolamento tem mostrado isso. Eu vou te dar um exemplo, Ana Paula. Semana passada, eu fiz um workshop para uma empresa. A gente estava programado para fazer esse workshop de forma presencial, já estava programado há muito tempo. Enfim, após a pandemia, a gente teve que postergar um pouco e foi decidido fazer de forma virtual. Óbvio que esses workshops eram feitos até fora do ambiente da empresa, num hotel super legal, mas o que a gente fez nesse workshop virtual da semana passada, na hora de fazer o Coffee Break, a gente, como muita gente também lá gostava muito dos pets, cada mundo tinha só animais, a gente fez um Pet Break, então todo mundo trouxe lá para a sessão virtual o seu cachorro, o seu gato, o seu passarinho. Quando é que uma experiência de um workshop presencial você teria esse tipo de possibilidade? Então, fluiu super legal, foi super bacana, então é que eu falo, de um lado a gente perde alguma coisa, mas do outro lado a gente pode ganhar outras, e a gente tem que estar aberto. O grande problema é que a gente sempre olha para o lado que a gente está perdendo e nunca a possibilidade do que a gente pode estar ganhando nesse novo mundo que funde, faz a fusão do mundo analógico e do mundo digital. Então, você costuma usar muito nas suas análises o conceito de antifragilidade, do Nicolas Taleb, que trata justamente da força, da força, resiliência relacionadas às capacidades de lidar com o imprevisível. o Taleb também fala de cisnes negros, que seriam justamente esses acontecimentos inesperados, de grande impacto, disruptivos. Então, eu queria pedir para você, em função desses conceitos que são familiares e frente a todas essas transformações que estamos vivendo nesse momento tão singular com a pandemia, que análise você faz desse cenário que é disruptivo? sem dúvida. Bom, é sempre importante colocar o contexto histórico, então, todo momento histórico que a humanidade teve um momento de grande desafio, logo após, sempre existe um grande salto em relação à evolução da ciência, da tecnologia, de alguma forma. Então, a gente está vivendo um momento que é histórico, isso aqui vai estar registrado nos livros brevemente como parte da história da humanidade. E se a gente olhar isso, a gente vai ter possibilidades de ter uma evolução em relação à questão da ciência, da tecnologia, muito maior que a gente já estava num ritmo muito acelerado. Eu sempre costumo dizer que as nossas gerações aqui, nós estamos vendo muito mais mudanças do que 20, 30 gerações juntas. A pessoa lá do século XVI, comparada com o século XVII, uma coisa ou outra mudou, mas se a gente enxergar a mudança do século XIX para o século XX, já deu um grande salto. E esse comecinho, esse sample, esse exemplozinho que a gente tem no século XXI com duas décadas, a gente já pode imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Então, historicamente, e cada vez mais vai acontecer os cisnes negros, a disrupção vai ser mais frequente no mundo daqui para frente, o que a gente tem que ter é essa flexibilidade e a gente enxergar um processo de constante mutação. Isso parte principalmente das pessoas para depois impactarem as organizações. eu sempre falo assim, talvez uma pessoa lá do meados do século passado fazia um curso de datilografia, depois fazia uma carreira como secretária e se aposentava como secretária. Nesse novo mundo, a gente tem uma primeira profissão talvez quando a gente se forma, mas não necessariamente será a única área de trabalho que você terá ao longo da vida. então eu costumo dizer que nós vamos virar um ser mutante em termos de áreas de conhecimento, capacidade e o aprendizado, você se capacitar vai ser um processo contínuo, tanto para indivíduos como para as organizações também. Então eu enxergo aqui uma grande oportunidade onde vamos ter que reciclar os conhecimentos, vamos ter que buscar novas áreas de conhecimento, buscar pessoas que têm outras áreas complementares e aí você começa a criar mais sinergia, colaboração entre pessoas. Então eu sou um pouco otimista nesse sentido, porque às vezes as pessoas ficam muito assustadas em enxergar tanta mudança, mas o caminho será esse, é inevitável que essas mudanças irão acontecer com maior frequência daqui para frente. E aí conhecimento e colaboração são as duas palavras-chave para a gente sobreviver nesse mundo aí. Porque a mudança também ela traz um pouco de angústia, né? Traz geramento, segurança. Nos tira da zona de conforto, né, Ana Paula? Eu sempre falo, a gente emocionalmente somos seres que gostamos e apreciamos nossa zona de conforto. Então só que a saída da zona de conforto não não significa única e exclusivamente ameaças, pode significar novas experiências, pode significar novas oportunidades. Uma coisa é o lado emocional, é o medo. O outro é um processo mais racional que aí nós temos que pensarmos será que não existe oportunidade nessas mudanças que estão acontecendo? É uma oportunidade que eu falo, né, eu sei que muita gente enxerga essas questões das mudanças, a questão do trabalho, com medo até das questões de inteligência artificial, né, mas eu falo que esse momento que a gente está vivendo, né, até pela minha formação de conselheiros, a interação com os conselheiros também, que a gente conversa muito, eles começaram a perceber que eles, antes, para buscar um talento, às vezes, ficavam procurando dentro da sua região geográfica, e nesse mundo, nessa cura de aprendizado de home office, mundo, trabalho virtual, eles começaram a enxergar que o talento pode estar em qualquer lugar do mundo, né, então isso vale para nós também como profissionais, né, eu estava comentando ontem, por exemplo, num webinar que eu tive lá com o pessoal da FIA de São Paulo, falando de profissional global, se a gente, às vezes, precisa começar a se capacitar para ser um profissional global, você pode morar e você gosta da cidade que você mora, e pode estar trabalhando numa empresa que está em Singapura ou está na Europa, abre novas perspectivas, então sempre existem pontos que a gente precisa enxergar também, e é difícil para as pessoas enxergarem isso, que nós podemos ser um profissional que está atuando em qualquer organização no mundo e morando onde a gente está morando hoje, né, Então, falando em otimismo, você também é um admirador do Steven Pinker, né, que tem o livro O Novo Luminismo, que ele defende a razão, a ciência, o humanismo, ou seja, esse legado luminista como um caminho para a solução dos nossos dilemas, né, e ele afirma na contramão de alguns dos principais teóricos do contemporâneo, mais pessimistas do que ele, que a prosperidade, a segurança, a paz, o conhecimento, a felicidade estariam justamente em ascensão, segundo ele, não apenas no ocidente, mas no planeta como um todo. Você poderia falar um pouquinho, né, complementando o que você já veio dizendo antes, é como você vê essa questão, sobretudo depois dessa experiência da pandemia aí, que tem colocado no centro do debate questões muito críticas sobre, inclusive o antropoceno, né, e sobretudo o nosso próprio processo civilizatório, quer dizer, como que você vê essa questão aí, sobretudo dessa perspectiva também da inovação? É interessante aí, quando a gente falar do Steve Pinker e do novo iluminismo, né, falar da razão, então, a lógica, a gente começar, é muito, é muito similar ao momento do iluminismo que o mundo viveu no passado, né, a ciência, a gente já está num processo de uma velocidade acelerada em várias áreas do conhecimento, muita coisa que chegou ao ponto hoje, né, pelo avanço da tecnologia, isso aqui não era ficção científica cinco anos atrás? Então, quando a gente falava de futuro, aí, sei lá, trinta anos atrás, você falava de cem anos, falava de, sei lá, duzentos anos, e o avanço da tecnologia de forma exponencial, né, e aí sempre trago lá a famosa lei de Moore, né, que foi o cofundador da Intel, falando que a cada ano os processadores, os computadores, iam dobrar o poder de processamento, então, o futuro para nós, no máximo, hoje, é cinco anos, né, só que a gente, se a gente enxergar também a história da humanidade, a gente tem uma questão de desafios que nós tínhamos em termos de pobreza extrema, a gente vê que isso está diminuindo, a questão da fome, né, a tecnologia, no Brasil, a gente tem uma grande referência que é a Embrapa, né, a gente é o, a gente é o celeiro do mundo em termos, né, e muita coisa é desenvolvido pelas tecnologias que, né, não só a questão do solo, mas a questão da tecnologia que a gente tem, então, muita coisa tem sido sendo feita nesse avanço. O terceiro componente que ele traz é a questão do humanismo, então, a gente começar a ter uma empatia, uma colaboração, uma sinergia para a gente poder fazer isso e balancear um pouco, né, discrepâncias sociais, aí a gente pode pensar isso pensando em cidade, podemos pensar em estado, país, mas também a discrepância que existe no mundo, né, e essa questão do humanismo é que vai provocar o progresso, juntando a razão e a ciência, para que o mundo também seja melhor daqui para frente. Temos desafios, né, a gente sabe, esses desafios são, todo mundo fica batendo na tecla todo dia, então, a gente sabe, mas, historicamente, o mundo tem, né, a humanidade, vamos dizer assim, a humanidade tem evoluído de uma forma, o que nós temos que enxergar talvez seja mais esse balanceamento, né, essa distribuição, para não ter uma grande discrepância, né, do mundo que a gente vive, então, é, expectativa de vida de uma região com outra, você ter diferenças de 20 anos, alguma coisa até errada, então, eu acho que, nesse aspecto, a gente vai ter que trabalhar muito nesse sentido, pensando não só na questão da sustentabilidade do planeta, mas a própria sustentabilidade da humanidade como um todo, né, eu acho que são pontos aí que quando a gente coloca a questão do contexto, qual o propósito das organizações, nós, como os profissionais, é importante colocar isso como pano de fundo, né, a gente tem que enxergar que o propósito é maior do que o contra-cheque no final do mês, eu acho que esse, no mundo que a gente vai viver mais, vai ter que trabalhar mais, você tem que gostar do que você faz de alguma forma, então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa enxergar esse contexto para começar a ter um maior prazer nessa questão do trabalho, né, eu acho, assim, conhecimento está muito acessível, antigamente isso estava restrito a poucas pessoas, hoje a gente tem o conhecimento de uma forma mais democratizada, ok, conhecimento formal talvez ainda seja discrepante, mas esse conhecimento que hoje está mais acessível, e a internet ajudou muito nesse sentido, talvez, aí que eu acho que tem um caminho para a gente começar a enxergar o mundo de novo, né, forçando esse novo iluminismo a vingar. Eu acho que talvez a pandemia tenha colocado essas questões bem na agenda mesmo, né, nas preocupações, e o fato do humanismo, né, dessa, olhar para o próximo, da colaboração, a gente ficou mais sensível a isso nesse momento, a gente falava muito, fazia pouco, eu acho que agora a gente começa a enxergar que existe complementaridade, existe sinergia, né, e aí fazendo o link para o que você colocou é, isso são características para processos de inovação, então, fechando com o que você tinha perguntado, eu acho que a gente vai ter um momento de nova, muita inovação daqui para frente, né, nas organizações, do Estado, enfim, das políticas, eu acho que a gente vai ter um novo contexto daqui para frente, todo mundo sairá diferente desse processo. Então, né, no complemento desse argumento aí, eu queria perguntar para você uma questão que a nós aqui da memória da electricidade nos interessa, que é pensar como que fica a questão da energia aí, né, como você vislumbra essa questão nesse futuro aí, pós-pandemia, assim, você acha que esses mecanismos disruptivos, nos quais a gente estava falando aí, eles vão influenciar a questão energética? O que você acha? Eu acho que, assim, a gente vai repensar modelos, assim, porque a tecnologia permite você pensar em novos modelos, novos, né, a gente já, a área de energia já tem trabalhando muito forte com a questão de smart grid, né, enfim, mas eu acho que, às vezes, aquele modelo linear, onde a gente vê, né, a geração, transmissão, distribuição, transmissão, com as tecnologias, a gente vai ver esse modelo também mesclado com micro geração de energia, que volta, enfim, a gente vai criar uma mescla desses processos, né, e vai gerar novas oportunidades de negócio, novas empresas vão surgir a partir disso, né, outro dia a gente estava discutindo exatamente a questão que, como será um posto, a gente chama de posto de gasolina no futuro, mas será um posto de energia, independente de qual energia que vai ser, tá lá, e o tipo de energia que o veículo, enfim, estiver usando. Então, a gente vai enxergar também uma certa fusão do mercado de petróleo com o mercado de energia, esse mundo, né, que todo mundo chama lá do VUCA, do volátil, inseto complexo ambíguo, ele quebra um pouco daquela, aquele tratado de Tordesilhas, esse lado aqui é um setor, esse lado é outro setor, a gente cria uma área cinzenta, né, então, anúncios aí, tipo, da Embraer, em colaboração com Uber, desenvolvendo um veículo aéreo para deslocamento urbano. Isso não é aviação aeronáutica tradicional, acaba criando um novo setor. A gente vê uma Amazon tradicional no mercado de e-commerce entrando no mercado de entretenimento com streaming de vídeo, competindo com Netflix, a parte de música competindo com Spotify, então, começa a ter exatamente uma, aquilo que era muito claro, o que que era, a divisão de setores, eu acho que a gente vai ter uma área cinzenta e a gente vê empresas tradicionais da área de petróleo, por exemplo, já enxergando a possibilidade de atuar na área de energia, acho que a área de energia com petróleo tem muita sinergia, então, a gente pode ter colaboração das duas indústrias, pensando na questão de geração de energia, mobilidade, distribuição, enfim, novas possibilidades aí. E isso acaba se relacionando com o que você estuda bastante, trabalha bastante, que é o Open Innovation, não? Com a inovação moderna. Porque existe aí, quando você, tradicionalmente, a gente fala que as organizações são inovadoras, mas muito dentro do seu modelo de mundo, então, as referências, se você pegar uma empresa de energia A, B ou C, Elas, algumas são mais inovadoras, outras menos inovadoras, mas o modelo mental é muito parecido. Então, o Open Innovation permite você trazer novos modelos de outros segmentos para você abrir um pouco a janela da organização, dar uma oxigenada, trazer novos ares e pensar até nessa região que eu chamei de região cinzenta das fronteiras de setores, novas possibilidades de negócios. Então, é um pouco desse conceito que eu chamo de smart organizations, que são as organizações inteligentes porque são organizações mutantes, elas vão percebendo o contexto, entendendo que aquilo que trouxe até aqui, o seu passado é muito relevante, é muito importante, a gente deve dar o valor ao passado, mas certamente esse histórico não levará para o futuro. E aí, o Open Innovation é uma forma de interação, de troca de experiências que permitam abrir um pouco o leque de oportunidades, que às vezes é muito restrito quando a gente olha só para o nosso setor às vezes. E em meio a essas mudanças, esse processo de mudanças das organizações e tal, como é que fica a questão da liderança e do empowerment? Muito bacana você estar fazendo essa pergunta porque, eu costumo dizer, existe uma recapacitação, um ressignificado da liderança. Eu tenho muita proximidade com os meninos da graduação, então você entende o que vai estar vindo em relação aos futuros colaboradores que teremos nas organizações. E eles buscam de alguma forma o tal do protagonismo. Então, quando a gente e eles enxergam também o papel da instituição frente à sociedade e frente aos seus clientes também. Então, eu tenho falado muito que o modelo estrutural organizacional que nós temos vigente nas empresas até hoje, o famoso organograma, quando a gente estava lá na Revolução Industrial e as empresas começam a crescer, precisavam ter algum modelo para se organizar de alguma forma. E o modelo foi inspirado na estrutura militar, então você enxerga basicamente toda a estrutura de uma organização. Mas quando a gente fala de propósito e a gente fala que a organização deve servir a uma comunidade, a um cliente, a gente enxerga isso dentro do organograma. Ele é algo hierárquico, reflete muito o conceito de comando e controle. O próprio organograma reforça o conceito de comando e controle. E nesse mundo que a gente está vivendo, eu tenho defendido muito e aí entendo que é um modelo operacional, vai demorar muito para a gente se desfazer do modelo hierárquico, do organograma tradicional, mas como um modelo operacional mental, é um organograma circular, onde o epicentro está a sociedade, está o cliente e com isso você representa para toda a organização o propósito dela existir. Está lá no centro. E os anéis ao redor do cliente são as... os anéis mais próximos são aquelas áreas de interação, de relação com o cliente, as intermediárias são aquelas que dão apoio, suporte, e os mais externos é a alta gestão ajudando na articulação, orquestração desse movimento. Então, um papel de liderança na facilitação dos processos, e não mais na questão de comando e controle. Então, é algo que vai demandar tempo, você não consegue mudar isso, tem a questão da cultura organizacional. Então, eu acho que, quando eu falo, parece fazer muito sentido esse meu discurso sobre o organograma circular, mas a gente precisa entender é quase um século dessa estrutura, então você não consegue mudar da noite para o dia, será um processo. Aí, uma solução que eu tenho colocado para iniciar esse processo é começar a incentivar mais os squads, são as equipes multidisciplinares atuando em processos, e às vezes processos de inovação, processos de novos projetos, para fomentar exatamente esse modelo de organograma circular. Mas eu entendo assim, é algo que existe um desafio cultural, inercial para isso acontecer, mas é um processo, eu acho que a gente tem que começar a poder pensar em grupos tarefa, projetos, que a gente possa trabalhar nesse sentido, e esse processo vai acontecendo de forma homeopática, e a coisa vai acontecendo ao longo do tempo. Não sei se foi sentido. Mudar práticas e cultura é desafiador, é difícil. E aí eu pergunto justamente para você, como é que a gente faz para desenvolver, por exemplo, a cultura de inovação dentro das organizações? E como estimular também, porque eu sei que é um tema caro no qual você trabalha, estimular a interação das empresas com outros agentes do ecossistema de inovação? São dois desafios, né? São dois desafios, mas eu acho que sim, vamos colocar dentro do contexto. A gente já falou que o mundo está super disruptivo, então é importante a gente estar criando esse processo de inovação contínua nas organizações, até para as organizações sobreviverem nesse contexto. Então, a pressão é externa, né? A gente, e eu tenho percebido, quando a gente começa a falar dos conselhos da administração, dos eventos que acontecem falando sobre governança, a gente enxerga a palavra inovação aparecendo. Então, existe também na agenda das organizações, da alta liderança, a questão da inovação. Então, existe essa necessidade. O ponto é fazer o discurso e a prática. O discurso, o áudio, a gente já tem. Às vezes, o desafio é no vídeo. Então, enxergar a coisa acontecer. Mas a gente enxerga que o processo vem muito de uma interação, enxergar uma outra organização, processos de benchmark, troca entre pares em organizações diferentes. Eu acho que isso começa a acontecer e está a quantidade de lives que teve ao longo desses últimos meses e as pessoas estão sendo bombardeadas. Aí eu estou falando da alta gestão até o colaborador mais ou menos, todos estão enxergando esse momento e enxergam a necessidade. Então, da mesma forma que eu falo do colaborador no lifelong learning, do aprendizado de forma contínua, a mesma coisa em termos do C-level, da alta gestão e dos conselheiros das organizações. Enxergar esse contexto até desse modelo circular que eu estou falando para você, enxergando um papel numa questão de as organizações estarem mais dinâmicas, mais fluídas, mais colaborativas, internamente e externamente. Às vezes, a gente enxerga, às vezes, os conflitos entre os departamentos. Então, isso é muito motivado também no modelo do organograma tradicional e, às vezes, a gente precisa começar a contextualizar de uma outra forma. Mas é um processo. É um processo de cultura, capacitação, treinamento, participação das lives, enfim, são coisas que vão ajudar a gente a caminhar nessas jornadas. E esses processos, esse momento que a gente vive, não tenha dúvida, está acelerando, está sendo um agente catalisador para a gente começar a ter as grandes mudanças dentro das organizações. Ninguém tem que ter medo. É, né? Eu tenho que aprender a lidar com os medos. Pois é. Eu gosto muito de Guerra nas Estrelas, eu sou meio nerd. O medo, já dizia o Mestre Yoda, leva para o dark side, leva para o lado sombrio da força. É isso aí. Então, Ricardo, infelizmente, a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento. O papo é tão bom que o tempo passa rápido. Não é? É assim. Não é? O tempo é relativo, né? Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho, você tem uma vida acadêmica ativa, mas você também tem atuado em várias instituições, realizando diversas tarefas, estabelecendo várias parcerias importantes. então, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, depois que eu decidi fazer o meu sabático, fazer essa mudança na minha jornada profissional, eu até me posiciono às vezes como um ponto flutuante dentro do ecossistema. pré-pandemia, então, eu era uma pessoa que presencialmente, então, eu conversava com o pessoal do Porto Digital lá em Recife, ia para conhecer o ecossistema de Goiânia, o pessoal de São Paulo, o ecossistema no sul do país, que é um trabalho brilhante sendo feito, o pessoal, aí eu falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina lá, tendo um trabalho bacana lá dentro, a CATE e o ecossistema ali, então, isso me ajudou a enxergar o ecossistema e buscar ajudar nessa interação e para fora também, então, eu tenho feito muita colaboração com o pessoal de Portugal, com o pessoal de uma comunidade internacional chamada Business Innovation Network, o BIM, aliás, esse ano, ao final desse ano, a gente deve ter o evento BIM virtual, vai ser meio que, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, virtualmente, mas ele será aberto para o ecossistema latino-americano e para o ecossistema europeu, uma baita oportunidade para troca, sinergia, conhecer pessoas de outras regiões, compartilhar a experiência, vai ser super bacana, então, a gente já coloca aqui a memória da elasticidade no radar para a gente poder interagir, enfim, abrir espaço para vocês aí conhecerem um pouco dessa comunidade internacional. No Brasil, eu faço parte do Open Innovation BR, que é uma comunidade que começou nos grupos de WhatsApp, com quatro pessoas, e hoje a gente é mais de 3 mil pessoas aí em vários grupos de WhatsApp interagindo, possivelmente, algumas pessoas que estão nos vendo aqui fazem parte da comunidade do Open Innovation BR, tenho colaborado com o Ampey, Associação das Empresas Inovadoras, Fortec, que são o grupo dos gestores de inovação, então, a ideia é sempre a gente enxergar a possibilidade de interação, troca, compartilhamento de experiência, tenho certeza, na sua área profissional, você buscar as instituições que estão ali, tenham sinergia com você, é uma recomendação que eu falo e vale muito a pena, então, a troca faz todo mundo crescer, então, acho que a gente é um processo de aprendizado diferente do tradicional, então, é todo mundo compartilhando conhecimento tácito, de como que as coisas podem ser feitas, e aí é um ganha-ganha muito bom, eu acho que vale a pena esse processo de interação aí para uma evolução pessoal e até para apoiar as organizações que a gente tem colaborado, né? Maravilha, Ricardo. Não, não sei se respondia, Ana Paula. Não, respondeu, respondeu. Para terminar, eu vou pedir para você falar se você tem alguma indicação aqui para quem está nos acompanhando, para a gente, para as pessoas que vão depois assistir o seu vídeo lá no YouTube, se você tem uma indicação de algum filme, de algum livro, de alguma palestra, algo que você queira indicar. Você pode ver aqui atrás, né, que tem algumas, né? Mas, assim, eu acho que muita gente já fala do Nassim Taleb, da antifragilidade, a gente até citou aqui, falamos aí do Steve Pinker com o novo iluminismo, mas em cima desse, do que a gente debateu hoje, eu trouxe duas referências aqui, né, para vocês aí, por acaso, um está aqui na minha mão, é um livro chamado Estrela do Mar e Aranha, e Aranha, em inglês é Starfish and the Spider, os autores é o Ory Brathman e o Rod Becton, o que que é interessante, né, você fala assim, é um livro de biologia, esse livro Estrela do Mar e Spider, não, ele fala de novos modelos organizacionais, então ele fala geometricamente uma estrela e uma aranha são muito parecidos geometricamente falando, né, só que se você pegar a aranha, acertar bem no meio da aranha, ela morre, porque você acertou no centro de processamento dela, né, enquanto que uma estrela do mar, o poder de processamento dela é distribuído, então, se você tirar uma perninha dela, ela regenera e começa a voltar. Então, a inspiração desse livro é um pouco desse modelo descentralizado, né, no sentido de gerar a antifragilidade, então ele vai muito em linha ao que o Nassim Taleb fala da antifragilidade, então, o outro livro é do próprio Nassim Taleb, que eu não sei se todo mundo conhece, eu já ouviu falar, que é Arriscando a Própria Pele, talvez esse livro as pessoas não é tão difundido, mas é um livro onde ele coloca, ele é um livro mais pragmático do próprio Nassim Taleb, que ele fala assim, olha, existe uma certa assimetria no mundo, né, de quem toma a decisão e de quem sofre com as decisões, então, ele fala muito disso, né, e ele fala muito do busque mais pragmatismo, né, então, a gente achara que o mundo tem muita pirotecnia, muita gente falando de inovação, startups, né, sem ter, enfim, muito do que é conceito sem ter vivido, a gente fala muito aqui de experiências que a gente vive, compartilha, e é interessante que o Nassim Taleb fala muito disso, né, entre uma pessoa que tem toda a teoria sobre aquele conceito e alguém que não tem a teoria, mas que deu certo, fez, vai nessa outra pessoa, então, ele fala de eu arriscando a própria pele, óbvio que eu não estou falando aqui e não querendo desmerecer que não tenham conhecimento, conhecimento sempre vai ser fundamental, mas a gente tem que enxergar aqueles que não, não tem contato com a prática, então, a simbiose, teoria e prática é muito importante, né, gerar uma, de novo aqui, uma simetria entre os dois pontos, ele fala muito da assimetria nesse sentido do livro, é bem interessante, vale a pena aí, quem quiser, você pediu um, estou dando dois, né, mas a gente já aceitou outros daqui. Quantas indicações você quiser, está ótimo. A gente vai ter que pedir uma pizza, porque vai ser muita coisa. Não, mas eu acho assim, são dois aí, que eu acho que vão ajudar as pessoas aí, refletindo um pouquinho mais sobre esse momento, como que a gente pode trazer um novo modelo organizacional também, a dinâmica, você que é líder numa organização, buscar refletir um pouco o que nós estamos falando, que a gente está falando muito da importância dos grupos semiautônomos e a liderança ressignificando, não tão preocupado com microgerenciamento, porque quando a sua equipe tem um alto gerenciamento, sobra tempo para você trabalhar naquilo que é estratégico para a organização. Então, esse é o ponto-chave daqui para frente. Falou demais, né, Ana Paula? Não, foi ótimo, foi excelente te escutar, de novo, agradecer muitíssimo você ter aceitado, foi ótimo o nosso bate-papo, as pessoas estão aqui comentando, acho que todo mundo gostou, e é isso, depois a gente vai deixar essa conversa lá no YouTube, no canal da Memória da Eletricidade, para que todos possam ver. Obrigada, muito obrigada mesmo. Ana Paula, foi um prazer aqui, então, sempre que precisar, a gente está à disposição, e certamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o BIM, o Business Innovation Network, que vai acontecer esse ano, e a gente espera ter o apoio também da Memória da Eletricidade nesse evento também. Com certeza. Está ok, Ricardo, um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam aqui também, até logo. Tchau, obrigado pessoal. Tchau. Tchau.